Música Alô galera, aquele abraço, o papo agora é campeonato brasileiro Que loucura aconteceu nesta quarta-feira à noite no Rio de Janeiro A virada espetacular do Palmeiras pra cima do Botafogo 4x3, 3x0 para o Botafogo 3x1, 3x3 e 4x3 E o Botafogo perdeu um pênalti Era pra fazer 4x1 A partir de agora, tudo sobre esta rodada do campeonato brasileiro Que começou sensacional A diferença do líder Botafogo para o vice-líder Palmeiras Está em apenas 3 pontinhos É claro que o Botafogo tem um jogo atrasado por fazer ainda Dia 23 de novembro contra o Fortaleza Mas a pressão agora vai ser muito forte pra cima do Botafogo O Galen fez tema de casa contra o Fortaleza Venceu por 3x1, dois gols do Paulinho, um gol do Hulk E agora assumiu a condição de G4 O Bragantino joga na rodada ainda Contra o Goiás, lá em Goiânia Pode retomar a condição de G4 E a turma de baixo aqui, pessoal, hein? O Coritiba perdeu para o Grêmio O América empatou com o Inter No Beira Rio Coringão Venceu o Atlético Paranaense Deu uma respirada E o Santos, hein? Que vitória para cima do Flamengo 2x1 de virada lá em Brasília A partir de agora, tudo sobre a rodada do campeonato brasileiro Antes, uma dica da KTO Daqui, ó KTO.com Entra lá, te inscreve Faça o teu primeiro depósito E usa o código promocional Paulinho Para você receber 20% de bônus No teu primeiro valor depositado na KTO KTO.com Nova classificação Tem Botafogo 59 Palmeiras 56 Grêmio 53 Atlético Mineiro 52 Fechando o G4 O Bragantino também tem 52 Mas, como o Galo tem 15 vitórias contra 14 do Bragantino O Galo ocupa a quarta posição E o Flamengo sexto com 50 pontos na tabela Mais abaixo Atlético Paranaense 49 Fluminense 45 Fortaleza 42 O que pode mudar na rodada? Só uma questão O G4 É a única alteração que pode acontecer na rodada Temos mais três jogos ainda Para acontecer nessa quinta-feira A única alteração é o Bragantino Tirar a condição de G4 do Atlético Mineiro Goiás e Bragantino Lá em Goiânia Quando a bola rolar no 0x0 Para Goiás e Bragantino O Bragantino estará ultrapassando o Galo Porque de 52 vai a 53 pontos Se o Bragantino vencer ou der empate O Braga entra no G4 E tira o Atlético Mineiro Da condição de G4 Se o Goiás vencer Bom, é o seguinte Aí permanece o G4 Com o Botafogo Palmeiras Palmeiras, Grêmio E Atlético Mineiro Daqui a pouco eu falo Da parte de baixo da tabela Fala de jogo do Botafogo Com o Palmeiras, gente Pô, o Botafogo Conseguiu abrir 3x0 Eduardo Tietê Júnior Santos Primeiro tempo tranquilo Vamos pensar assim Acabou o jogo Segundo tempo Começou Segundo tempo O Henrique Descontou Aí o Adriel São do Botafogo São mais ou menos 25 do segundo tempo Foi expulso Botafogo Com um jogador a menos Mas ganhando por 3x1 Aí aos 33 Teve pênalti Para o Botafogo Tiquinho bateu O Everton defendeu Aí começou a reação Do Palmeiras Que descontou Mais uma vez Com o Henrique Empatou Com o Flaco Lopes Já a 43 Do segundo tempo E aos 53 O Murilo fez O gol da virada O gol da vitória Espetacular do Palmeiras Que só está agora A 3 pontos Do líder Botafogo Foi o grande jogo Da rodada Realmente O líder contra o vice-líder E o grande jogo Da rodada Ameaçada condição De título De campeão Do Botafogo Para que você tenha Uma ideia Nas rodadas 18 e 19 No primeiro turno ainda O Botafogo Terminou as duas rodadas 18 e 19 Com 13 Eu falei 13 pontos De vantagem Sobre o segundo colocado Na 18ª rodada O Botafogo Tinha 44 pontos Contra 41 Do 44 não 44 contra 31 44 para o Botafogo 31 para a equipe Do Flamengo Isso mesmo E na 19ª rodada O Botafogo Fechou com 47 pontos Contra 34 Na equipe Do Palmeiras Então 13 pontos De diferença Hoje Aqui A diferença caiu Para 3 pontos Será que o Botafogo Vai perder esse título Pessoal Parte de baixo América 20 pontos Curitiba 23 Vasco 31 Goiás 32 Vasco e Goiás Ainda jogam na rodada Mas é certo que Como o Cruzeiro Já tem 37 Que os dois aqui Mesmo vencendo Vão terminar a rodada Na zona De rebaixamento Desse é o recado Que eu quero saber A sua opinião Sobre essa rodada Que começou Emocionante Do campeonato brasileiro Com o Botafogo Agora Tendo O seu título Ameaçado Pelo Palmeiras Pelo Grêmio Pelo Flamengo Pelo Bragantino Galo Mineiro Enfim Você acha que o Botafogo Vai perder esse título? Quero a sua opinião Tchau Tchau